Música Cadê tira esse pontinho ai Bagulho é Mandelão, tira esse pontinho ai Música MC lá novamente Música 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 Canal Mandelão que fala né Música Música Fudendo pelo que as fola pererequinha Fudendo pelo que as fola pererequinha Eu boto ou não boto, eu boto ou não boto Eu boto ou não boto, sem cabezinha Boto ou não boto, boto ou não boto Caralho só lança a cama Música 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 Porra Para Toma Amadeirada Oi toma, 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 madeirada Oi toma, 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 Tto lá no caminho. Tto lá no caminho. Força vai me mano. Preccida com ela lá no caminho, Cpts, cpts, d'te, e se 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 fia testimony, Caralho, a sola ta ta Caralho, a sola ta ta